Vou mostrar pra vocês esse papel aqui rapaziada, então, ó, esse papel aqui vocês vai tá vendo agora mano, esse papelzinho aqui ó, olha os valores rapaziada Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, a gente tá começando o vídeo é um pesado Lembra, no último vídeo eu falei pra vocês que eu ia falar sobre essa nota aqui, vou tá explicando tudo pra vocês sobre esse papel aqui rapaziada Vocês vai cair de costa, tudo que eu preciso fazer pra deixar uma filézinha ali, a parte do amortecedor e tal Rapaziada, eu não achei muito necessário o que ele falou pra mim, ele, acho que, é, vocês sabem que cara que é mecânico os negócios Ele inventa várias coisas pra você trocar, tudo bem, precisa trocar, mas não tem muita necessidade de trocar agora E os caras já querem fazer, então vou mostrar tudo pra vocês Então vou colocar o cinto aqui rapaziada E bora gravar aí um videão pra vocês, vocês que curtem pra caramba Vou ligar o farol aqui do poleira, bora nessa É rapaziada, tá começando o videão Muitos tinham curiosidade de saber o que que tem nesse papel aqui, os orçamentos E eu vou tá mostrando tudo pra vocês, esse orçamento que eles me passaram E velho, vocês vão se surpreender porque mano, o precinho aqui ficou salgado, tio Ficou salgado, não tem muita necessidade de fazer essas coisas não Que não tá tão ruim assim não, não tô sentindo muita coisa não no carro Pra mim tá normal, super normal Como se eu tivesse pegado hoje o carro, normal pra mim Só que ele falou que tinha que trocar algumas coisas Tudo bem, pastilha de freio rapaziada, eu tô com a pastilha de freio ruim do meu carro Sim, isso eu tenho que trocar urgentemente cara Daí não pode faltar, porque isso daí é uma manutenção assim Que você tem que fazer periodicamente Mas parte de amortecedor cara, não tá batendo nada O carro tá normal, super normal, não tô sentindo nada E o rapaz da loja de pneu falou que tem que trocar Vou mostrar pra vocês esse papel aqui rapaziada Então, ó, esse papel aqui vocês vão tá vendo agora mano Esse papelzinho aqui ó Olha os valores rapaziada, ele falou que tem que trocar os dois amortecedor dianteiro cara E cada um original, tá saindo na base de 350 reais Então ao todo vai dar 700 conto E os dois kits de amortecedor dianteiro mano Os dois kits de amortecedor vai dar 205 Cada, então 410 conto Mas a... O que que é isso aqui? Bieletas, acho que é bieletas que ele escreveu aqui Mais as bieletas, 150 cada É... Duas buchas 75 reais cada E um pivô de suspensão 85 reais Então ao todo mano Ao todo vai dar 1785 reais rapaziada 1785 reais A parte de amortecedor com os kits Com tudo certinho ali as buchas Rapaziada 1785 conto velho É dinheiro pra caramba moleque Cote do céu E velho Agora não vai dar pra fazer tudo isso aí não cara Rapaziada Não tá ruim Não precisa fazer urgentemente Ele me alertou E se eu quisesse fazer É... Tudo ali na... Naquela parte da suspensão ali Tudo Eu ia gastar 1785 reais É muito dinheiro cara Você é louco É... Pra falar a verdade assim Não saiu tão caro Porque tipo assim É um negócio que você vai fazer E vai durar muitos anos Que lucro que você não vai ter né mano Pra quem usa o carro dia a dia aí Super compensa fazer cara Mas não tem a necessidade Rapaziada Não tem a necessidade De eu tá fazendo agora Falando novamente Não tem essa necessidade Eu vou tá fazendo Não precisa urgentemente Porque não tá tão ruim assim não Não tá batendo nada O carro tá super normal cara Ó você soltou Eu fiz o balanceamento no volante ó Você solta O carrinho tá super top mano Não bate nada O carro é top demais Então ele só me alertou Com esses procedimentos Que eu vou ter que fazer em breve cara E eu tô ciente Que eu vou gastar isso aí Mil setecentos e oitenta e cinco reais Pra tá fazendo na oficina dele Claro Eu tenho os meus amigos Que é mecânico também Eu vou levar neles Pra ver também esse orçamento O que quebrou Foi o dia que eu levei lá Pra eles lá Ele não pôde atender Porque tava cheio de carro Então eu até entendo essa parte Mas Em breve eu vou tá levando aí Pra ver quanto que fica com ele Pra tá fazendo aí Esse serviço No nosso carro aí Mas vai dar tudo certo Se Deus quiser E rapaziada Muito obrigado Pelo apoio que todos Tão me dando aí no canal Só tenho a agradecer A todos De coração mesmo É sem palavras O que vocês estão fazendo aí Fortalecendo o canal sempre Se inscrevendo Ativando o sininho Compartilhando o máximo É sem palavras Deixando muitos comentários Vejo muitos comentários de vocês Respondo todos Pode ter duzentos comentários lá Que eu vou responder Um por um Dou atenção Tô sempre ali Fortalecendo vocês também Mano Vocês fortalecem de um lado Eu fortaleço do outro Minha vida é correria Mano Tô indo trampar pro mercado Aqui ó Tem um vídeo pra editar lá em casa E esse aqui Que eu tô gravando aqui Tem que editar também Mas ainda tem que renderizar Fazer os bagulho Então a hora que eu chego do trampo Lá pra umas onze horas Onze e pouco Eu coloco os vídeos Já pra renderizar E edito na madrugada Então mano Isso é louco Quebra as pernas demais Cara Então em breve aí Se o canal fluir bastante Cara Eu tenho o projeto De gravar dois vídeos por dia Soltar dois vídeos por dia Vamos ver aí Como que vai ser E se der certo Cara A gente tenta Fazer uns corre aí Tenta fazer outras coisas Eu não vou falar pra vocês Ah vou sair do trampo agora Porque eu não sei Como que vai ser Vou deixar mais um pouquinho Mais pra frente Vou Juntar um dinheiro a mais Correr atrás mais ainda Dos meus sonhos E a hora que o canal Tiver bom Cara Aí sim Eu pretendo Eu pretendo Sair do trampo Pra focar nos meus objetivos Pra focar no meu canal É um negócio Que tá dando certo aí E é um negócio também Que dá futuro Não é uma coisa dispensada Todo projeto que você vai fazendo ali Vídeo Nunca é tempo perdido Vai ser recompensado lá na frente Então rapaziada Se você tem vontade também De abrir um canal De ser um youtuber Ou ter alguma coisa aí Ou ter alguma coisa aí na vida Vai em frente Não desista Por nada desse mundo Você vai chegar também Se Deus quiser E aí rapaziada O polinho não bate nada O polinho tá top demais E não tem muita necessidade De tá fazendo aquelas coisas No meu carro Ainda Para o devortecedor Não bate nada rapaziada O carro tá originalzinho Top Foi uma Uma vistoria preventiva Que eu mandei fazer lá Para ver o que estava O que em breve Eu ia ter que trocar E ficou esse valor R$1.785 A gente vai estar fazendo Rapaziada Tô tentando postar Vídeo todo dia aí Na semana aí Ralando mesmo aí Para gravar todo dia Para vocês Eu acho que vocês merecem Vocês estão fortalecendo sempre Então o máximo que eu posso fazer Para vocês aí É gravar o vídeo E tá trazendo projetos aí Tem muitos assuntos aí Que eu peguei no canal Sobre comentários lá Sobre algumas coisas Sobre o polo Algumas dúvidas De alguns inscritos Se vale a pena Comprar O polo Tal ano O polo tal ano O que eu preciso olhar Tal Vai vir muito vídeo aí na área Então Então mano Se você for comprar um carro aí For comprar um polo aí Tiver essas dúvidas aí Fica no canal Ativa o sininho já Que vai vir muito vídeo aí Sobre Sobre as reviews Do polo sedan 2008 Ele é o mesmo padrão Do 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 polo Do polo hatch Só que o polo hatch Ele tem a A parte de trás Cortada E o sedan Ele já é mais comprido Mas é a mesma coisa Por dentro Mesma funcionalidade Muda algum espaço Muda A parte de porta-mala Muda bastante Eu acho que a parte de espaço Atrás também Dá uma mudadinha também Mas é pouca coisa aí É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido Mano Deixa muito like Se inscreva no canal Logo logo a gente vai estar Trazendo projetos pro polo Agora meu próximo sonho aí Vai ser a roda 17 Cara A roda 17 É o que eu quero E eu vou conseguir Se Deus quiser Logo logo Então vai vir muita novidade No canal mano Só agradeço por tudo rapaziada Tamo junto É nóis e fui mano Obrigado por tudo Tchau 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 Tchau